A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas como Mudanças Após a Morte, abordados por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel. E a primeira pergunta feita a Francisco Cândido Xavier e ao Emmanuel foi a seguinte Proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas como será de desejar? Responde Emmanuel e Chico Xavier A morte não prodigaliza estados miraculosos para nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra. Aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Imaginai um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá na hipótese de não encontrar devidamente preparado em face de imperativos de sua nova vida? A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida material, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos cinco sentidos. O que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de alentúmulo? Mais uma vez, responde Emmanuel. A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo à defesa de seus endereços próprios? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Mas, tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, da droga, etc. Obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável a nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no alentúmulo? Se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelecem-se nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Entretanto, aqueles que se desprenderam da Terra saturados de obsessão pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que de fato são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. É possível que os espiritistas venham a sofrer perturbações depois da morte? Responde Emmanuel através de Chico Xavier. A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra tão somente para cultivo da prática do bem nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crentes. Que os espiritistas cristãos não considerem o seu título de aprendizes de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo para a sua vida futura, quando à noite do túmulo houver descerrado seus olhos espirituais, a visão da verdade em marcha para a realização da vida imortal. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Na cremação, faz-se necessário exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais. Pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas sequentes ao desenlace em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para a sensação da existência material. E a morte violenta? Proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excesso apego à Terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas no mundo para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da Mensagem de Chico Xavier